Mateus Pereira vai fazer a pré-época com a equipa principal do Sporting. A garantia foi dada pelo jogador exclusivo à CMTV. Mateus Pereira, extremo do Sporting, chegou este domingo a Portugal após 20 dias de férias no Brasil. No aeroporto de Lisboa, o brasileiro falou exclusivo à CMTV revelando que irá fazer a pré-época com a equipa principal que está focada na conquista do campeonato. Estamos todos focados e com um só pensamento que é no título. Sim, daquilo que eu recebi a mensagem do Inácio e regressei exatamente para preparar já para essas coisas todas e vim com um pensamento já na equipa. O jogador de 19 anos renovou recentemente o contrato com o Sporting até 2020 e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, um número que não assusta o jovem Leão. Isso é nada mais nada menos, o clube mostrar interesse e gosta de mim para poder apostar em mim, então eu não me importo muito com esses números, o importante é só trabalhar e fazer aquilo que tem feito ao longo dos anos. Ao serviço do Sporting desde 2009, quando tinha apenas 13 anos, Mateus Pereira quer fazer um percurso similar ao de Cristiano Ronaldo, mas confessa que o jogador do Real Madrid é o único. Ah, o Cristiano Ronaldo só tem um, eu vou trabalhar para ser o Matheus, eu vou trabalhar para ver, alcançar, vou fazer como o Cristiano Ronaldo, vou tentar quebrar os meus recordes todos os dias para poder um dia chegar lá onde ele está. Mateus Pereira vai agora gozar mais uns dias de férias no norte de Portugal até ao dia 30. Depois desse último período de descanso, regressará a Lisboa a tempo do início dos trabalhos do plantel principal do Sporting que estão agendados para o dia 1 de julho na Academia de Alcochete.